Olha, não sei quanto a vocês, mas eu tenho percebido que eu fiquei meio parada, presa num passado, que não era tão importante um gráfico assim, tão aprimorado, mas muito mais uma história profunda, com personagens ricos, com uma história que te desejava e que te instigava a jogar mais. E eu tenho percebido cada vez mais que as pessoas, em modo geral, têm procurado jogos antigos, procurado jogos que remetem a essa alegria, a essa felicidade, a essa facilidade, a essa paz, de você simplesmente sentar e jogar sem julgamentos, mesmo que os gráficos não sejam tão impressionantes assim. Vamos falar um pouquinho sobre esses jogos modernos e por que será que eles estão perdendo para os jogos antigos? Oi, eu sou a Raquel, sejam muito bem-vindos ao canal. E antes de começar o vídeo, eu quero deixar algum par de recados, na verdade, pedir favores para vocês. Primeiro, se inscrevam no canal e deixem um like se vocês ainda não fizeram isso. E se vocês precisam ir de Game Pass, Playstation Plus, comprar algum jogo digital, falam com o pessoal da Very Hard Games, que é parceira aqui do canal. Os links estão aqui embaixo na descrição. E se você é curioso e quer saber mais ou menos como funciona o meu setup, o que eu tenho e o que eu não tenho, tem os links aqui embaixo também para você poder olhar e se deliciar. Ah, e se você quiser me acompanhar, as coisas que eu faço em outras redes sociais, os links também estão aqui embaixo. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de jogos, de coisa boa, coisa ruim, o que está acontecendo no mundo dos jogos. Primeiro de tudo, antes de mais nada, vamos arrumar o cabelo. Cara, eu não sei se é porque eu já estou mais lá para lá do que para cá. E aí a gente fica mais adulto, tem tanto boleto para pagar, que a gente acaba sendo mais seletivo. Eu acho que essa é a grande questão. Quando cada vez você fica mais velho, você fica mais seletivo do que você quer. Você quer passar o seu tempo, que é mais escasso, o seu tempo livre, fazendo uma coisa que realmente te dá prazer. E quando você, cara, simplesmente chega em casa, depois de um dia de trabalho cheio, você quer jogar, você quer relaxar. Se você não atualizou o seu console, provavelmente você vai ter que esperar um tempo para atualizar o seu console. E depois você vai ter que esperar mais um tempo para atualizar aquele jogo. E quando você vai finalmente sentar e relaxar, nossa, o jogo é ruim, o gráfico é ruim, a história é ruim. E aí você acaba pegando, lendo a sua biblioteca de jogos e descobrindo os jogos antigos, redescobrindo os jogos antigos, dando chance para jogos que você nunca jogou, às vezes de duas gerações atrás. Eu acho que a primeira coisa, antes de mais nada, é isso, sabe? Você que é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estuda, que tem um tempo curto para você ter o seu lazer, e se o seu lazer principal é sentar e jogar, você sabe que você tem que otimizar o seu tempo. E quando você otimiza o seu tempo, você quer se divertir. E os jogos modernos, eu tenho plena convicção que eles não estão trazendo tanto prazer assim quanto eles traziam antigamente. São tantas regras, são tantas coisas que acabam infringindo, muitas vezes, quem nós somos, o que nós pensamos, e a gente acaba ficando preso naquela nostalgia de um jogo antigo e acaba se divertindo muito mais. Ou indo por uns jogos indies que cada vez estão mais populares. Vídeo, por exemplo, Game Pass, Playstation Plus, que tragam cada vez mais jogos indies, que são jogos de estúdios menores, e aí os estúdios menores podem abusar e ousar mais, trazendo mais ideias, trazendo mais conteúdos ricos e diferentes, e muitas das vezes ultrapassam grandes estúdios. O segundo ponto é um ponto um pouco polêmico, mas sim, é que os jogos de hoje estão tendo que preencher agendas. E quando eu falo em preencher agendas, é preencher agendas de tudo, né? E quando a gente preenche uma agenda de alguém, a gente desfavorece outro alguém. Então tá muito desbalanceado, porque chegou num nível, pelo menos ao meu ver, que tá tão chato esse negócio de preencher agendas, que só faz isso. Então o mecanismo, o amor do jogo parece que não existe mais. Parece que as pessoas hoje que criam os jogos, elas só querem criar agendas. Elas não querem desenvolver um jogo ou uma história, independentemente da sua cultura, da sua religião, da sua crença política. Não, tudo isso está envolvido hoje nos jogos. Então eu tenho percebido que isso tem afetado muito a qualidade dos jogos. E nós gamers, principalmente a grande maioria de vocês, que são homens, eu sou uma exceção, né? Eu sou mulher, eu jogo e eu sou produtora de conteúdo desse universo, que é bem masculino. Então eu sei o que é ser uma minoria nesse ambiente. Mas eu, Raquel, não me importo como eram os jogos antigamente, como eram as coisas. É óbvio que você dar espaço para minorias nesse sentido, desde que seja por meritocracia, fique bem claro isso, eu acho que eu não gostaria só porque eu sou mulher, eu ganhar um espaço aqui, nesse canal aqui que eu trabalhei, só porque eu sou mulher. Eu, pelo menos, é a minha visão, né? Eu acho que a meritocracia é a melhor coisa, porque você mereceu, você trabalhou por isso. E hoje não é assim que está acontecendo. Eu acho que essa infusão, esses dois pontos que eu falei para vocês, tem feito que os jogos virem, basicamente, uma extensão política da dor de alguém. E isso a gente está vendo aí, por exemplo, até no Ghost of Yoki, né? Que vai ser uma extensão ali do Ghost of Tsushima, que é excelente, é um jogo de Playstation exclusivo, é um jogo muito interessante, é um jogo de um samurai japonês. Simplesmente criem um novo personagem. Tom Raider está aí para provar isso, a gente tem a Eloy, que é do Horizon, né? Do jogo Horizon. Então, assim, criem-se personagens novos. Você não precisa copiar um personagem antigo e transformá-lo em mulher. Você pode simplesmente criar um personagem novo. E eu tenho certeza absoluta que vocês que estão me vendo aí, que são homens, não se importam de pegar um jogo com uma personagem feminina e jogar. Não faz sentido. Vocês não vão se sentir menos homens ou mais homens porque estão jogando com uma personagem feminina. Não existe isso. Um ou outro, obviamente, que pode ter o ego ferido, pode acontecer isso. Mas aí é um problema seu com você. Você tem que lidar, lidar, lidar. Ih, ui, ui, você tem que lidar com os seus problemas de... Seus problemas. Mas, na grande maioria, vocês não vão reclamar. Então, assim, eu acho que chegou num ponto que está tão complicada essa situação que vocês estão preferindo, assim como eu, continuar nos jogos antigos. E, cada vez mais, eu sou mais impactada. Fóruns lá de fora, fóruns aqui, vídeos aqui no YouTube, nas redes sociais, mencionando esse tipo de coisa. E qual o caminho que isso vai acontecer? Cara, eu não sei. Eu confesso que me preocupa com muita frequência para onde estamos indo. O último vídeo que eu fiz aqui, falando sobre lá aquela deputada, senadora norte-americana, falando sobre... Com broxante era, né? Para uma mulher saber que um homem joga videogame, que estava na primeira posição. Eu vi que muitos de vocês ficaram revoltadíssimos. Gente, eu fiquei revoltada. Porque, assim, não faz sentido algum a pessoa ter um hobby e a pessoa achar isso errado. Enfim, veja o vídeo se você não viu, porque é bem interessante. Mas é bem interessante e, ao mesmo tempo, bem preocupante. Porque esse tipo de comportamento é o que está acontecendo. E está passando-se uma mensagem de que esse universo, o universo de games, o universo de tech, é um universo machista, é um universo que tem que ser acabado e temos que mudar essa cultura. Não aceito e não curto esta ideia. Curto, sim, a ideia de ser mais democrático, de mais mulheres jogarem, genuinamente jogarem, e não se aproveitarem de ser o universo masculino, usarem a sua beleza em prol disso, porque nós sabemos que isto acontece. Mas existem muitas mulheres sérias que fazem seu trabalho, que fazem o conteúdo e genuinamente gostam de jogar videogame, que se interessam por isso, que gastem o seu dinheiro comprando itens que não fazem sentido algum, como é o meu caso. Mas existem, essas pessoas existem, eu estou aqui para provar isso. São raras? São, mas toda joia, né? É rara, né? A gente se acompanha hoje. E eu confesso que eu estou muito preocupada com o caminhar do universo da tecnologia, com o universo dos games, por conta de preenchermos agendas e, ao mesmo tempo, que você tem que sim trazer à tona e deixar o mundo mais leve, como todo mundo possa aproveitar. Mas quando você faz isso de uma forma como está sendo feita, você está tirando genuinamente quem curte isso daqui. E eu acho que é por isso que as pessoas estão voltando para trás e jogando jogos quando eram simplesmente feitos por gamers, para gamers. e hoje eu sinto que os jogos não são feitos mais por gamers e muito menos para gamers. E nós sabemos que a grande maioria dos gamers são homens e não tem mal nenhum nisso, porque, afinal de contas, você não pode forçar uma mulher a gostar de um conteúdo como o games. Assim como eu não posso forçar um homem a gostar de um conteúdo feminino como bolsa, maquiagem, que é o natural. E está tudo bem, sempre vai existir. Uma mulher que, como eu, por exemplo, gosta de games, gosta de tech, eu gosto realmente disso, eu não deixo de gostar de coisas de mulheres, mas a minha preferência, eu me sinto confortável em falar sobre esses aspectos, em sentar, jogar videogame. Então, é natural que isso aconteça. Mas, é preocupante o que está acontecendo. E eu queria muito saber a opinião de vocês com relação a isso, porque é um assunto delicado, é um assunto polêmico, eu sei disso, eu tintei aqui de uma forma bem educada me expressar, porque as pessoas podem vir com violência e com veemência, né? Quando você não aceita, perdão, a opinião do outro. Eu sinto que as pessoas, elas estão muito nervosas com relação a isso, eu queria muito tentar entender, tentar chegar a um denominador comum, né? Eu sei que eu sou uma pequena, um grande areia nesse mar enorme que é o mundo que a gente tem aí de faixas de areia, mas é bom a gente conversar, espalhar a mensagem, eu queria saber muito a opinião de vocês com relação a isso. O que vocês estão achando? Realmente, vocês têm buscado jogos mais antigos, jogos que não ficam toda hora nesse embate de briga de um, briga de outro, porque, afinal de contas, a gente só quer jogar, né? E justamente, a gente quer jogar porque a gente já sofre tanta pressão aqui na vida real, no mundo real, que a gente quer se desconectar e colocar ali uma mulher mega gostosa com a cabeça de um elefante e tá tudo bem. Porque essa é a graça de jogar videogame, é você fazer coisas que você normalmente não poderia, nem conseguiria fazer. É isso, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando, se acham que é isso, se não é, aquele opinião de vocês sobre esse tema, não briguem, pelo amor de Deus, vamos ser sensatos aqui embaixo nesses comentários, ok? E eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você saber quando um vídeo novo sobe aqui no canal, me segue nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição pra gente continuar conversando. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um beijinho, tchau, tchau!